A luz do Pai Celeste A luz do Pai Celeste é a luz que nos guia Nos dá o alimento, nos dá a vida, nos dá tudo A luz do Pai Celeste é a luz que nos guia Nos dá o alimento, nos dá a vida, nos dá tudo Deus está no céu, está na terra e no mar Está no coração do homem, aquele que procura Deus está no céu, está na terra e no mar Está no coração do homem, aquele que procura Acorde para ver este lindo aborrecer Trazendo a esperança de um novo amanecer Acorde para ver este lindo aborrecer Trazendo a esperança de um novo amanecer A luz do Pai Celeste é a luz que nos guia A luz do Pai Celeste é a luz que nos guia Nos dá o alimento, nos dá a vida, nos dá tudo A luz do Pai Celeste é a luz que nos guia Nos dá o alimento, nos dá a vida, nos dá tudo Deus está no céu, está na terra e no mar Está no coração do homem, aquele que procura Deus está no céu, está no céu, está na terra e no mar Está no coração do homem, aquele que procura Acorde para ver este lindo aborrecer Trazendo a esperança de um novo amanecer Acorde para ver este lindo aborrecer Trazendo a esperança de um novo amanecer A luz do Pai Celeste é a luz que nos guia A luz do Pai Celeste é a luz que nos guia Nos dá o alimento, nos dá a vida, nos dá tudo A luz do Pai Celeste é a luz que nos guia Nos dá o alimento, nos dá a vida, nos dá tudo Deus está no céu, está na terra e no mar Está no coração do homem, aquele que procura Deus está no céu, está na terra e no mar Está no coração do homem, aquele que procura Acorde para ver este lindo aborrecer Trazendo a esperança de um novo amanecer Acorde para ver este lindo aborrecer Trazendo a esperança de um novo amanecer Trazendo a esperança de um novo amanecer Amém. 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 Acorde para ver este lindo abordecer, trazendo esperança de um novo amanecer. Acorde para ver este lindo abordecer, trazendo esperança de um novo amanecer. Amém. 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 Amém.